Quando eu não puder pisar minha ferida Quando eu não puder pisar minha ferida Quando eu não puder me arremar De nada eu vou Com meu sangue Eu vou ficar, eu vou ficar Eu vou ficar Quando eu não puder pisar minha ferida Na infância, os instrumentos feitos de latinha Na vida adulta, músicos de grande referência nacional e mundial Cheios de sonhos inovadores Essa é a banda Poesia Samba Soul Embalados por um grande desejo De ressignificar o espaço em que viviam E tornar a frição de acho fazer natural Uma arma para a revolução Unem-se então as asas da Companhia Sansacroma Grupo de dança contemporânea Também referência em São Paulo Nasce um projeto potente e especial O Instituto Favela da Paz A favela é um lugar onde muitas pessoas De diferentes identidades culturais Vivem em um espaço urbano concentrado E o Instituto Favela da Paz Cria espaços de escuta Onde as pessoas possam viver com respeito mútuo Dentro dos princípios da sustentabilidade Em uma das maiores favelas de São Paulo O Jardim Ângela O projeto é multidisciplinar Com base em cinco pilares Arte e cultura Ecologia Convivência Tecnologia sustentável E equidade social Apesar do pouco investimento nacional em nossas ações Seguimos há mais de 25 anos Ampliando os projetos Formando novos artistas militantes culturais E novos líderes Hoje temos em mãos um desafio importante Levantar os tijolos de nosso espaço cultural E contamos com o suporte da GBC Estados Unidos GBC Brasil e seus membros Já que essa construção Será uma referência mundial Em mobilização comunitária Na promoção de ações para a cultura de paz Somos a porta de entrada De um novo diálogo para a construção sustentável Seremos o primeiro projeto social LIDE do Brasil E você? Vai fazer o que? Hein? Com o sol Você é livre Com o sol Você é livre Com o sol Energia solar Quebra o mundo inteiro Viva livre e compartilha